Uma situação outra, você voltou para o futebol amador. Aguiar, fala um pouquinho para nós, antes de falar do jogo, da sua trajetória. Você pintou como um grande artilheiro, como uma grande promessa na base do Noroeste. Chegou a jogar profissional melhor, mas depois não houve a sequência. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dessa situação. Eu fiz minha base toda no Noroeste, joguei 5 anos lá. Aí de lá saí, fui para o Assisense, joguei fora do país, joguei em Portugal. Joguei mais uns 6, 7 anos como profissional. Só que eu tive duas cirurgias no joelho, aí começou lesão atrás de lesão. E esse é o Amadorzão. Ano passado você estava com outra camisa, esse ano está com a camisa do Oriente. Mas é um clássico, que muita rivalidade, foi a decisão do ano passado. Como vem o seu time Oriente para o jogo? Nós viemos querendo solidar a campanha que a gente está fazendo. A gente vem de dois ótimos jogos e nós queremos concretizar isso agora. E como você disse, é um clássico. Já era um clássico no final e depois não, então nem se... Muito bom, Jogo. Obrigado. Ele é, está aí o Aguiar. Será o esquerdo. Ele já faz o lançamento na direção do Aguiar. Chega a marcação da equipe do Redentor. A falta cometida pelo Juan, a partida está paralisada. DJ, assessoria contábil. Alta para a equipe do Oriente bater. Liga o levantamento para a área. Olha o toque de cabeça. GOOOOOOOL! O Gaverna do Oriente. Na cobrança da esquerda do Camacho, o Gaverna subiu livre, leve e solto, testou firme para o fundo do barbante. E é de barbante que ela gosta. O barbante está balançando o jogador. Sete minutos do primeiro tempo de partida. A Gaverna, camisa número 11, abre o placar. Oriente 1, Redentor 0. Explode o grito da galera. É, e como a gente diz na gíria do futebol, né? Uma falha monstra da defesa do Redentor. Jogada telegrafada na cobrança de volta. O Gaverna, que nem tem essa estatura toda, apareceu livre, livre entre os zagueiros e meteu de cabeça. Indefensável para o goleiro. Olha o alemão de longe. Ele arrisca na trave. Parançou, mas não entrou. Insiste o Redentor, bola pelo meio. Melhor para a defensiva do Oriente. Retoma o Redentor. Luiz vai para a finalização. Caiu bem o goleiro Guilherme para fazer a defesa. Que tijolaço no travessão. Quase, quase. O chute maroto parecia no primeiro momento despretencioso, mas não. Acertou o alvo. Travessão está balançando até agora. É, e não seria exagero nenhum, né? Pode dizer que o Redentor está merecendo já uma igualdade no placar, né? É um jogo muito... O Oriente é... Mas está tendo uma dificuldade para segurar o placar. Lá vem ela. Luiz Gustavo a meio altura. Olha o desvio para trás. Salva praticamente em cima da linha. Bruno! O desvio na primeira trave. O goleiro já tinha ido. Bruno, de qualquer maneira, colocou para escanteio. Está madurinho o gol de empate do Redentor que aperta, que sufoca. E o Oriente vai se salvando ali. Agora o Bruno foi providencial colocando a bola para escanteio. Com certeza. E o Redentor tem mais um cartucho a ser queimado no finalzinho do primeiro tempo. É o Esquinado agora pela direita do ataque. Cobrança do Felipe. Observa ali na área. Um, dois, três, quatro, cinco elementos. Felipe levanta para a área. Acabou passando por tudo. Que termina o primeiro tempo. Um para a equipe do Oriente. Gol marcado pelo Gaverta. Sete minutos. Zero para a equipe do Redentor. Vamos ao gramado com os personagens do espetáculo. Bom de bola. Pé de passagem. E vai ouvir os protagonistas. Beleza, rapaz. Deixa eu me aproximar um pouquinho mais. Para pegar um pouquinho mais de qualidade. Quero ouvir um de cada lado. O Kelvin, que é o jogador oito do Redentor. E o Galdino, que é o camisa cinco da equipe do Oriente. Primeiro com o Galdino. O time conseguiu achar o gol. Está administrando bem. E qual é o caminho para a manutenção desse placar. Que é importante nessa penúltima rodada de classificação. Sim, é um jogo duro. Já sabia que ia ser um jogo duro. Conseguimos achar o gol no comecinho ali. E demos uma recuada. Precisamos acertar agora nesse intervalo aí. Ver que o professor acerta. Para a gente poder voltar no jogo, né? Porque a gente recuou e deixou eles jogarem muito. Vamos ver o que a gente pode acertar ali. Para fazer um bom segundo tempo. Se Deus quiser sair com a vitória. Que é importante para a gente. Agora, Galdino. Isso aí está sendo revivido hoje. O clássico decidiu o campeonato na temporada passada. Isso aí pode ser uma premonição de que essa final possa acontecer ainda nesse campeonato. Ou tem muita coisa para acontecer ainda? É, o campeonato é muito longo, cara. Tem muita coisa para acontecer. São duas equipes grandes de Bauru, né? Consequentemente, vai chegar as duas. E se Deus quiser, a gente pode estar lá na final mais uma vez. E dessa vez, sair campeão, se Deus quiser. Mas vamos com calma. Tem muito trabalho a ser feito. O time está se remontando ao decorrer do campeonato. E vamos aí, vamos seguir. Belé, tá aí. Jogador que vem de Barra Bonita para jogar no Amadorzão de Bauru. Mas vamos continuar na região, né? Esse aqui vem de Penápolis para jogar em Bauru. Acertei, Kelvin. Um abraço ao nosso time para você. Opa, bom dia. Agora eu estou morando em Lins. Agora eu sou de Lins. Beleza, e aí o jogo? Ah, o jogo está um jogo bom. Está um jogo gostoso de jogar. Infelizmente, ali no comecinho do jogo, um erro, tomamos um gol. E agora é acertar. Acertamos a trave. Estamos chegando, se não está fazendo gol. Beleza, ali nesse intervalo do primeiro para o segundo, é o Madruga, o treinador, que vai falar. Mas se der a palavra para você, qual é o caminho para esse time tentar reverter esse quadro que é adverso? É, colocar a cabeça no lugar, né? Sabe que agora o segundo tempo ele vai ficar mais lá atrás, segurar o jogo e tiver a oportunidade de fazer o gol. Com a bola, você sabe, né? Que quando alguém olha aí, que tem alguma visão, já vê quem é quem. Você tem muita noção para sair aí, ter muita qualidade no meio campo aí. Olha um pouquinho da sua história aí, cara. Você tentou profissionalmente, você está sempre no espírito do amador. Como é que é a sua trajetória? Com 14 anos, eu comecei a jogar bola com 6 anos, né? Com 14 anos eu fui jogar no Inter de Porto Alegre, depois eu tive uma passagem no Palmeiras e joguei 3 anos no Penapolense. Beleza, e por que não decolou a carreira profissional? Você tem idade para jogar ainda, cara? Ah, tenho, né? Mas, infelizmente, não deu, né? Mas tem idade aí, que nem você falou. E eu vou tentar mais uma vez aí, se Deus quiser, vai dar certo. Beleza, vai por isso, cara. Obrigado, hein? A bola volta a rolar novamente aqui no estádio municipal Luiz Eliburucoube. Oriente, Redentor, Redentor e Oriente. Luiz Gustavo na cobrança. Vem levantamento para a área, segura a trave, o toque de cabeça no cantinho, defesaça! Espetacular, Guilherme! Salva o time do Oriente, ele foi lá no Ninho da Coruja e deu um tapa para a escanteiga, uma defesa de cinema do goleiro Guilherme do Oriente. Tático, técnico, depois desse lance aí, rapaz. Chegada do Guiar pela direita, vem a finalização, passa e vai embora! De chegada do Oriente, o Guiar fez assistência para a finalização, ela passou na cara do gol e foi embora! Que chance perdeu a equipe do Oriente! Apita o árbitro! Final de jogo no estádio Luiz Eliburucoube! E deu o Oriente! Um para a equipe do Oriente, zero para a equipe do Redentor, o gol foi marcado pelo Gaverna, sete minutos do primeiro tempo. Jota Martins vem programado e ouve os personagens do espetáculo! Beleza, rapaz! Vamos ouvir um de cada lado! Primeiro jogador da equipe do Redentor, camisa meia dúzia, o Felipe. Ô Felipe, segundo avaliação! Uma avaliação! E depois não teve... Fale pra nós, na sua visão, qual o motivo do Redentor hoje. A batalha toda... A gente sabia que se... Tomando o primeiro gol, era muito difícil reverter o resultado. O time adversário, geralmente faz o primeiro gol, segura bem o resultado, se fecha bem, e conseguiu criar algumas oportunidades. Acertamos a bola no travessão, o jogador tirou em cima da linha, mas infelizmente os três pontos não veio, e agora é pensar no próximo jogo, que é o Parquinho, e se quiser tentar os três pontos. Há uma grande preocupação de fugir da última colocação. Nessa altura, o Parquinho ameaça, deixar o Redentor na oitava colocação. Isso é uma coisa que preocupa muito, ou você acha que pode repetir a dose do ano passado, o Redentor foi o oitavo, e depois acabou sendo campeão? Não, não pode acontecer. Provavelmente o Parquinho iria vencer o Boca Juniors hoje, e creio que venceu, e a gente deve estar em oitavo lugar, e agora é para o Corpo direto, e chegar no matéria, com a vitória. Belém, está aí o Felipe, é o ala esquerda da equipe do Redentor. Deixa eu fechar aqui, para ouvir o barbu do zagueiro, Eliseu. Eliseu, sempre no passado, quando você estava em outras equipes, você estava sempre no futebol amador, e eu perguntei para você, e vou repetir a pergunta, se é um zagueiro barbudo, intimida um pouquinho o atacante ou não? Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Tem que intimidar um pouco, tem que pôr medo, tem que fazer cara feia, zagueiro não pode ter cara de bonzinho, né Jota? Mas é mais para o estilo mesmo, não é para impor medo não. Eu acho que já, só a gente jogar, já tem que pôr um pouquinho de medo já. E o jogo, uma vitória importante, né? Importantíssima para nós, a gente precisava dessa vitória, para a gente subir mais na tabela, dependendo dos outros resultados, a gente, dependendo da última rodada, a gente vai ficar até em terceiro, para ver quem que a gente pega na outra fase. Agora Eliseu, talvez seja cedo para falar sobre isso, mas você está jogando com um time de camisa, a gente costuma... A equipe do Orientes, vem para disputar o título, porque não consegue... está pintando essa possibilidade, dá para sonhar ou é cedo? Cedo não, a gente tem um... dá para chegar... passado, foi o último a classificar, e com o título da... mas... tenho confiança no nosso elenco, eu tenho quase certeza que a gente vai chegar na final. Beleza, vamos ao final do domingo. Obrigado a todos. Falta para a equipe do Oriente, bateram. Levantamento para a área, olha o toque de cabeça, GOOOOOOOL! Gaverna! Do Oriente! Na cobrança da esquerda do Camacho, Gaverna subiu, livre, leve, solto, testou firme para o fundo do barbante.